E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje continuamos a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia E vamos jogar galera, Manchester United Championship Soccer Acho que é um jogo de futebol, tem a leve impressão rapaziada Vamos ver qual é que é Venceu a primeira competição da Liga Premier Manchester United Championship Soccer Rapaziada, bota aí nos comentários se vocês já jogaram esse game, se vocês jogaram alguma vez na época do Super Nintendo Ou então atualmente nas ROMs Tá, ele tá passando a galera ali né Nossa, menu bem simples, bem simples Vamos aqui nas opções, ver o que tem Tá, o tempo das partidas, máximo 10 minutos, mínimo 4 minutos Vamos deixar 4 minutos mesmo O controle ISO ou Rotate, vamos deixar normal o que tava Pop-ups, todos comentários Referee, commentary, all Vamos deixar em all ali Vamos lá na competição, ver qual é que é Nossa, a gente tem um cursor aqui, olha só Que interessante Bom, isso aqui deve ser os times né galera Era Manchester United Vamos pegar pelo nome aqui Vai ser Manchester United E aqui eu seleciono a CPU Hum, interessante Botei essa daqui galera, não sei qual que é o time que vale a pena aqui Qual que é o time mais forte ou não Bom, provavelmente o dono do game deve ser o time mais forte né Vamos aqui no OK Nossa, nós já vimos uniformes melhores hein Deixa eu falar pra vocês Apertar Start Selecionar Radjuck Split Hum, cara Pra mim tanto faz Vai ser azul aí Ih rapaz Formação Tem a menor ideia Eu vou deixar do jeito que tá Não vou nem me arriscar a mexer Rapaziada Ó os carinhas aí É bem de longe né Pra quem já jogou Superstar Soccer Né, International Superstar Soccer Vê isso daqui é meio decepcionante Eu sou de vermelho ou de azul? Rapaziada Eu acho que eu sou de vermelho né Ah, eu tô mexendo ali Eu sou de vermelho, beleza Como é que toca? Como é que dá carrinho? Opa, carrinho aqui é nóis Opa, já quase tomamos um gol Vocês já sabem que a minha Obviamente Eu sou Sou muito hardcore aqui nos jogos de Ah, ó Aquele ali ele chuta Ele dá carrinho, né Todos os botões que eu tô apertando aqui Ele meio que tá dando carrinho Vou falar a verdade Ainda bem que a gente tem um goleiro bom, galera Não sei se vocês perceberam Mas já era pra nós levar Umas goleadas aí já Vou apertar com Bolinha Nossa, jogou lá do outro lado Bola quadrada Vocês tão vendo isso? A bolinha quadrada Rapaziada Olha, eu chutei Toma aí Goleiro Morre, goleiro Como é que arranca a perna do cara? Toma aí Ah, eu tinha pego a bola Acho que o jogo Acho que era pra ter sido gol Mas o jogo disse Não, não Não vou deixar o gol agora, né Vai tá muito cedo Cara, é você maldito Sai, é você maldito Salvou Salvou Ah, tá É, tem uma narração ali Quer dizer, uma narração com textinhos, né Aquela narração toda que a gente pode dizer, né Que Nossa, eu joguei muito pra fora Ah, foi lateral aqui Ai, pega Pega Amarelo Por que que foi amarelo? Quem que fez falta? Foi falta, sério mesmo? Ai Caraca Quase Quase que eu me ferrei Master, galera Ah, o cara não Tá Beleza Chuta pra frente aí, brother Chuta pra frente Ah Para que foi amarelo, rapaziada Como assim os caras tão caindo sozinhos? Não faz sentido Chuta pra frente Chuta pra frente, goleiro Chuta pra frente, goleiro Dá carrinho Dá carrinho Mata Não deixa passar Ai, passou direto Passou direto Nossa É muito ruim saber onde é que a bolinha tá Não sei se é porque é muito distante Não dá pra se ligar no Na sombra ali Pô, os meus carinhas saem da bola Ah, para aí, irmão Joga pra frente, joga pra frente Pega ali, pega ali Toma Você bota dentro Vai, vai, vai Mata os caras, mata os caras Chuta 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 Cara Só fui uma vez lá pro outro lado E Olha Meu goleiro tá salvando tudo, hein Não queria dizer nada não Mas goleiro é bom, hein Foi lateral Uma coisa dessa E aí, tamo com a bola, tamo com a bola, tamo com a bola, tamo com a bola Taca pra frente Pega Pega, pega, pega o pé Tira a perna fora, seu maldito Nossa, vai longe demais, cara Não sei se tem como fazer ele jogar mais de boa Foi, sobrou pra quem? Eu me confundi Era muita coisa Acabou Nossa, a galera saindo do campo A galera saindo do campo correndo É, aqui vocês sabem que pra mim não dá porcaria nenhuma Que eu não manjo nada Não vou nem mexer pra não dar problema Na hora que o PC quiser começar aí, PC, tamo junto Ai, errei Caraca Ah, não deu, cara Passou, passou, passou Aí lá, goleirão Chuga a bola pra frente Pega, pega, pega Ah, eu saí da bola Não acredito Eu saí da bola, rapaziada Me desculpem Ah, o cara jogou pra quem não tem nada a ver com o negócio Pega Pega, pega Minha nossa Que medo Lá, dá bicuda pra frente, brother Dá bicuda pra frente, brother Não tem ninguém aqui no meu campo Parece que tá faltando jogador Tem um carinha lá fora Um carinha de azul Não sei o que aquele carinha tá fazendo lá Bata Alguém pega Alguém pega a perna desse cara Pega pra frente Pega ali, brother Ah Ah Pega ali, pega ali Ah, não deu, não deu, não deu Corre, 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 corre Pega a perna dele Pega Isso Joga pra frente Alguém pega A bola sobrou, não O cara tirou a bola de mim Eu não acredito Uh Cara, agora Tamo, 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 tamo Tamo ficando melhor aqui, hein Tô até perdendo as palavras Muita emoção Nossa, ninguém foi em cima da bola Não acredito numa coisa dessas Joga pra frente Joga pra frente Ah Ah Foi falta Onde O cara tá com as duas pernas ainda grudadas no corpo Como assim foi falta, brother Uh Galera Parabéns pra esse goleiro aí Não sei se é o goleiro de verdade Mas Esse goleiro aí Vocês viram isso? Meus bonequinhos tudo foge da Ah Foi vermelho, cara Aonde que foi vermelho? O cara tá com a perna ali inteira ainda Não para com isso Meia, nossa Aquele 27 ali é o tempo? Acho que é, rapaziada É o tempo Eu não sei até quando vai o tempo Que a gente botou 4 minutos, se eu não me engano, né Será que aquele Aquele tempo ali Se for o tempo Aquilo ali tá Tá contando de quanto em quanto tempo mesmo Será que é 4 minutos valendo? Acho que não, né Uh Galera Foi quase, hein Foi quase, foi quase Eu não sei se eu tô jogando mais pra cá Ou é pra cá Uh Ah, caras O ruim é que eu não sei Tocar pros caras Aí Nossa, não tem ninguém aqui Pra proteger o goleiro Que sacanagem Ah, eu ia pegar a bola Ah, o cara tirou a bola de mim Mata Nossa, por que o goleiro fez isso? O ruim é que não me dá noção pra onde ele vai jogar, né Vocês viram que eu apertei ali Ele jogou totalmente pro lado Eu não tenho a menor ideia Por que ele jogou pro lado Ah, para Seria o mesmo? Ah, o cara loucou a bola Ah, o cara deixou a bola pro lado Eu não acredito numa coisa dessa Eu não acredito 2x0, guys Decepção Decepção Arranca a perna desse cara Mais um vermelho Acho que um vermelho é A gente É expulso, né A gente já deve estar Com Dois carinhas menos Já Vai pra frente Tira a perna dele Acabou? Acabou, galera É, não foi dessa vez, guys Que a gente ganhou aí No jogo de futebol Mas sejam tão acostumados Quem acompanha aqui a série, né Rapaziada, não esquece Deixa o like Compartilha o game Com os amigos Quer dizer, o game e o vídeo, né Com os amigos Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos E volta aí Amanhã Que tem mais séries e vídeos Aqui no canal Fico por aqui Valeu, até mais E fui Tchau Tchau